Amigos, vocês já sabem como funciona, mais uma vez, quantos shots para namorar esses personagens. Peraí, só fazer comida ali, rapidinho. É por isso que você não vem aqui. Queria comer, mano. Mano, basicamente, a regra é simples, não pode usar o zero e o dez mais de uma vez, vocês já sabem. O que é esse vídeo? Eu vou procurar se tem outra pessoa online aqui, rapidinho. Mas antes do vídeo começar, eu queria agradecer mais uma vez pela força do Project Z por estar patrocinando esse vídeo. Para você que não sabe, o Project Z é um aplicativo para você encontrar novos amigos, para conversar sobre absolutamente tudo o que você gosta. Está gostando de um anime novo e não tem com quem falar? Aqui é seu lugar. Está curtindo a nova temporada daquela série e não tem com quem criar teoria? É para cá. Mais importante ainda, quer conhecer os outros inscritos aqui do canal? Fica tranquilo que você pode entrar lá no nosso grupo e conhecer mais gente que curte absolutamente a mesma coisa que você. Então vê se não vacila, abaixa o Project Z usando o código SCOTO e vamos embora para o vídeo. A mãe do... Ela é mãe de um só, não é? Ela é mãe de um só, não é? Não, é não, o Ferber é adotado. Ele é, ele é filho do Doutor Estranho lá. Não o da Marvel, o outro. Quantos cheios para pegar a mãe do que não é o Ferb? Não, espera, ela é mãe do Ferb? O Ferb é adotado. Cara, mãe, por que você está falando isso com maior certeza? Como se soubesse para caralho? É que eu só viro deles, mano. Ele não é nem filho, ele é amigo só. O quê? É, não, não é não. O nome dela é Linda Flynn Fletcher. Caralho, essa rima aí ficou de fuder. Flaber, Flaber Fletcher. Eu acho que ela deu para dois, é isso aí. Ah, não, ó. O Finhas é filho dela só, mas o pai é pai só do Ferb, é isso. Caralho, agora eu entendi. O Finhas não tem pai, basicamente. Então você vai ser o pai dele agora. Ó, cinco para mim, vai. Ó, vamos lá. Ela é mãe, então hoje como um pai eu já tenho mais... Ué, não estou entendendo, não. Quando você vira pai, você fica mais a favor de mães, né? O Chiba não é pai, ele também é a favor. Exato. Pera, o Chiba é pai? Não que ele tenha conhecimento, né? Eu vou zero nela, foda-se. O quê? Mano, é o primeiro personagem. Devasa! Chiba, pelo amor de Deus. Eu vi que a galera aqui perdeu a seriedade, mano. Todo mundo colocando os números nada a ver, vou colocar um para ela. Gostei dela para caramba. Você critica meu zero e coloca um? Zero é diferente de um. Eu acho que, tipo, um três é válido porque ainda é uma pessoa humana, né? A gente nunca sabe o que vem por aí, né? É louco. Então, então... Meu Deus do céu, meu cara. Cebolinha de ódio. Ah, mano, essa porra aí, que coisa nojenta, mano. Caralho, mano. Olha se vê ali no braço dele. Tá fibrado. Ele tá com o bração, hein, mano? Tá com o capozão também. Pô, eu vou te falar uma coisa. O Toguro tá em busca do Shaplin nesse clipe... Nossa, que coisa, moleque. Em busca do Shaplin nesse clipe. Nossa, moleque, eu não sei falar isso. Se ele enforcar o Chiba é dois. Que isso, cara? Que parâmetro é esse, cara? Pelo trapézio... Tu deu zero na mãe do outro ali, velho. Ah, não, mas homem forte não é meu tipo. Seu tipo é qualquer outro, amigo. Esse não. Eu não gosto de cara que vai me levar para a academia, sabe? Consigo imaginar. Então, eu vou dar um oito. Se ele enforcar o Chiba? Se ele enforcar o Chiba, eu vou para um squadro. E você, Chiba? Se ele te enforcar, você dá co... Ó, sem me enforcar, acho que uns oito. Agora, enforcando, acho que uns três. Mano, acho que sem eu vou num sete. Se enforcar o Chiba, dois. Tá em alta aí, ó. O Ed do Stranger Things. Caralho. Eu gasto até o zero nesse, velho. Eu gosto quando ele fica tocando barulhos da pisadinha lá no meio do... Ah, mano, arrependi de ter gastado o zero já, velho. Eu gasto com a... Caralho, filho da boca. Esse é meu zero, mano. Não tenho nem o que falar. Meu zero. O cara é um ícone, né, mano? Ah, não pode ter o zero. Vou gastar meu dez, então, já que eu não posso usar o zero. Oxi! Ele só ia gastar, mano. Vou no dez, mano. A gente não está rankeando a beleza dele. Mano, eu vou de um nele, porque eu achei ele bem fidedigno. Tá todo solto, né, mano? O Chiba já gastou zero dele, não, né? O Chiba, ele sempre fica esperando aparecer um furry com um corpo um pouco diferenciado. Eu nem vou colocar um aí, você vai ver, eu não vou colocar zero. Esse edge, eu acho que eu vou um. Só pra não gastar o zero também, porque eu tô difícil. Ó, os gamers. A pobre playtime, mano. Playtime, mano. Ela tem muitas opções. Um homem precisa mais que isso pra ser feliz? Putz, eu não sei, mano. Ah, mano, eu não gosto dessa bicha, ela é feia pra caralho, mano. Eu vou gastar meu dez nela, mano. Nojenta. Caralho, cara. Que isso, mano? Mano, eu vou num cinco, porque olhando bem nos olhos dela, eu me sinto dentro de um campo gramado, cheio de vida, cheio de... Nossa senhora, que lindo. Caralho. Tem certeza que você vai no cinco? É que eu gostei do batom dela. Na verdade, ela tem batom, né, mano? Vou num um, então. Não, mas eu não vou gastar meu dez... Não, vou sim, bicho nojenta. Dez. Ele tá numa montanha russa de emoções. Olha, ela tem cabelo colorido, né? Mas ela é do terror, tipo, você que é o cara do terror aí, ó. Fica meio uma dualidade, né, em mim, né? Caralho, falou bonito, hein, mano? Ele tá falando bonito, ele foi criterioso, dualidade. É, as palavras que saíram no celular dele hoje cedo, ele falou, tem que falar durante o dia. Vou ficar no meio termo, então. Vou ficar em cima do muro. Eu vou de... Eu vou de... Opa. Vou de cinco, 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 cinco. Toda vez é isso, cara. Ele ia falar, eu vou de quatro. Mas ela é uma mãe, velho. É a momi. Mano, dois só pelo poema do olhar do Miguel. O Miguel já gastou o zero? Já, o zero e o três. Acho que você vai se arrepender, mano. O panda do malacobaco. Mano, ele vai mandar o dedo uxe em você, psycho. Caralho, vai explodir, vai me explodir, vai me explodir de emoções. Ah, eu não gosto dele não, 10. Não, não pode. Não pode. Mano, ele é um panda, né, mano? Ué, mano, mas ele não é um panda qualquer. Ah, é verdade. Ele tem o olho verde, ó. Os gramados lindos de campos asquerosos. Ele vem de macarrão, mano. Ele é uma pessoa do bem. É verdade. Ele sabe lutar, né? Ele vai me proteger, mano. Vai te proteger, vai te fazer macarrão. Só isso que ele pode fazer, na verdade. É, eu acho que ele é meio inútil no geral. Seis. Não foi muito com a cara do Po, não. Ele pegava um panda mais fácil do que ele pegava o... Mano, ele faz macarrão, ele luta. Mas ele é feio pra caralho. Ele é gol, eu vou no 1. Caralho. O Miguel se sentiu representado pelo panda do caralho. O panda do caralho, não. O panda do Balacro. Mas assim, eu acho que nessa versão... Ué, tem mais de uma? Eu acho que eu vou de 2. Vou de 2. Ele é legal, é gente boa. Não vai de 4? Não, dessa vez não. Dessa vez. Mano, o panda do Balacro... Ô, é bom. 2, 2 é bom. 2 é bom mesmo. O panda é da hora, mano. Ele é a gente boa e dublado pelo Jack Black, cara. Eu vou baixar pra 2, mano, porque eu lembrei que em dublão, ele é o Tuco da Grande Família. Verdade! Logo, 2 shots no Tuco da Grande Família. Essa mulher é dragão aqui do Universidade do caralho do S.A. Eu posso furar a vez do site? Zero. O que é isso, Shiba? Vou de zero, pô. Eu sempre quis namorar um dragão. Shiba, ele sempre fica esperando aparecer um furry com um pouco diferenciado. Vou colocar um aí, você vai ver. Eu não vou colocar zero. É só pegar tua mãe. Mano, quem é essa porra? Ela é a diretora do Mike Wazowski, porra. Nossa, melhorou mais ainda. Ela era do mal? Não, ela é o meio termo. Ela não é do bem nem do mal. Ela é um dragão, porra. Foda-se, você tá pensando na profissão dela. Porra, ela é careca, tem que perguntar. Quando você não é dragão careca, sai? Não, mas o que é a parte de baixo ali dela? É uma cauda gigante? É, é uma cauda, é uma cauda. Mas que tamanho? Eu pegaria mais ela do que o Pou, porque olha o olhinho dela, mano. O 4, mano. O 4. Por que eu mandei 5? Mas eu nem lembro, mano. Eu não sei quais os meus critérios. Eu vou no 9, porque ela tem uma cara de arrogante do caralho. É isso, cara. Cacete, o Chiba foi de 0, né, mano? 6. Ô, louco, mano. Ele não é feio assim, não. Ele deu 0, né? Ele quer que eu vá também. Os bichos maconheiros do... Oi, esses caras é foda, mano. Esse daí não tá parecendo meio que o Ícaro, esse cara aí? Ô, louco. Mano, vou falar pra ele, velho. Vou falar pra ele. É só porque o Ícaro tem cara de quem usa droga? É... Sim. Quantos shots você fumaria? Eu fumaria maconha com ele. É esse o quadro. Mano, mas eu acho que esses caras iam ser mais gente fina, mano. A gente ia jogar videogame e ia... Beijar na boca. Ô, pô, que eles são estranhos também, né, mano? Não sei. Você acabou de falar que ele é da hora, pô. Porra, por que eu tenho que ser o primeiro? Aí eu falo, ah, mano, 1. Aí todo mundo, 9, 9, 9. Aí o porra... Não, vou no 6. Eu vou no 5, porque é metade e metade, ó. Mas eu vou no 6, porque... O que que acontece? Eu preciso estar anestesiado. Miguel, 2 shots você tá anestesiado. Vou em 3, então. 3. Caralho, Miguel, estranhão, velho. Porra, 9 pra mim, mano. Pô, eu vou gastar meu 10, mano. Miguel, é muito esquisito, velho. Eu vou lançar meu 10. Eu vou lançar meu 10 agora. Mas ainda bem que eu escolhi 9 desde o início, mano. Mano, 1. 1. Quem é essa? 1. Tá fata. 1. Ô, mas ela tá num estágiozinho da calvície aqui, hein? O que que é isso aqui? É o corte vedita, mano. O que é isso? É calma de gripo. É, são olhos verdes igual os gramados, velho. Os gramados asquerosos. Mano, eu vou 1 pra não ser injusto com vocês, porque eu sabia que ela ia atacar. Eu vou de 1, eu vou de 1 também. Ela é da 1. Ela merece. Considerem como se fosse um 0, mas é 1. Ela é a mulher que vai te controlar, mas tá tudo bem, ela. A Vicky. A Vicky. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Porra, mano, eu odeio a Vicky, na moral. Não odeio, não odeio. Ela parece o Timmy, ela parece o Cosme, ela parece o... Mas porque todo mundo nesse desenho é igual, velho. Esse cabelo dela é horrível, mano. Minha filha, você é muito exigente. Eu dou 4, porque ela tem uma voz irritante. Botava a Vicky pra cuidar da sua filha, Miguel? Aí eu dou 9. Qual o nome do professor lá, se fosse ele, o Crocker lá, aí era um 0, né, mano? Quanto você foi, Tiba? Eu fui de 2. Mano. Eu fui de 4. A única coisa boa dela é a personalidade, porque ela bate criança. Essa é uns 7. Eu tô de 4. É, o que foi, Miguel? Eu vou dar 6. Mano, último, muito importante, Agumon Bobby Ross. Agumon Bobby Ross. O que eu gastei meu 0 aqui hoje? Eu pareço aquele cantor brasileiro, qual que é o nome dele, velho? Birubiru. Parece aquele cantor, o Birubiru. Mano, 3. Caraca, não sei, velho. Você vai menos? Ele tá muito engraçadinho, velho. 2. Que estranho, mano. Eu vou de 8. Tu deu 0 num dragão, irmão. É quase um dragão isso aqui. Ah, mano, eu falei 3, mas acho que eu vou de 4. Fiquei nunca mais pra usar 4 doses nesse canal. Puta que pariu. Vocês dificultam muito as coisas. Opa, galerinha do mal, beleza? Pessoal que pula o final do vídeo aí já nem reparou que é finalização nova. Mais uma vez, eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E lembrar vocês de dar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, não esquece de checar se o seu sininho tá ativado. Assim você recebe a notificação de todos os próximos vídeos assim que eles saem todo domingo. E é claro, agradecer absolutamente todas as fanarts que vocês me mandam no Discord. Muito obrigado, vocês são extremamente talentosos. Eu fico eternamente grato a cada uma. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês que a nossa coleção na LOL já tá disponível, hein? Camiseta, moletom, tudo pra vocês ficarem bonitões. E se você já maratonou todos os vídeos aqui do canal, tá na hora de você acompanhar nossas lives lá na Twitch. As lives acontecem de segunda a sexta, sempre por volta das 7 horas da noite. Mas fica tranquilo que se você não conseguir ver na hora, você pode acompanhar tudo pelo nosso canal de cortes. Então é isso, não esqueçam de me seguir no Twitter, Instagram, TikTok, é absolutamente tudo, é arroba escotonauta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho